Boa tarde, bem-vindo ao programa Saber Viver na Terceira Idade. Agora, algumas atrações de nosso programa de estreia. Confira. Na série sobre o Estatuto do Idoso, uma visão sobre os avanços que a legislação trouxe no tema transportes. A prática de atividades coletivas, como esportes, colabora para a vida do idoso fora do ambiente familiar. A Agenda da Semana e Dicas sobre Saúde e Bem-Estar com o Dr. Leandro Minoso. Confira estas e outras atrações após o intervalo. Até já! Agora em Novo Hamburgo, você encontra uma loja exclusiva de trajes masculinos. Loves. Aluguel de trajes oferece trajes para noivos, páginas, padrinhos e festas. Venha nos conhecer. Rua José do Patrocínio 653. Contato pelo telefone 3581-5455. Aberto sete dias por semana, ao meio-dia e à noite, o Zimmer Restaurante e Pizzaria, hoje com 20 anos de tradição, é e sempre foi sinônimo de inovação na gastronomia do Vale dos Sinos com seu farto cardápio. À noite, os clientes de toda a região têm o privilégio de saborear um delicioso rodízio de pizzas, bifes, lasanhas e massas, acompanhado de saladas, comida caseira em fogão a lenha, mesa colonial e sobremesas. Tudo isso num só lugar. O endereço é Rua 7 de Setembro, 1054, Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. Informações e reservas pelo fone 51-3582-7707. Em meados do século passado, as pessoas com mais de 50 anos já eram consideradas idosas. Hoje, o panorama mudou. O idoso está ativo economicamente e sua expectativa de vida e qualidade de vida também aumentaram. Em 1940, o brasileiro vivia, em média, até os 45 anos. Atualmente, já supera 73 anos, de acordo com o IBGE. Diante desse dado, uma pergunta se põe. O Brasil tem estrutura para atender de forma adequada a faixa etária que mais cresce no país? Um dos principais avanços veio pelo Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741, do ano 2003. Confira o que essa legislação prevê no tema transportes. A reserva para os idosos no transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário foi regulamentada por três decretos. O último deles, de 2006, determina a reserva de duas vagas gratuitas às pessoas com 60 anos ou mais. O benefício é permitido aos idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Também está garantido o desconto de 50% do valor da passagem interestadual para os idosos com a mesma renda e que excederem as vagas gratuitas. Os maiores de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte coletivo público urbano. Para isso, devem apresentar um documento de identificação. Também está prevista a reserva de 10% dos assentos aos idosos. Para os que têm entre 60 e 65 anos, fica a critério da legislação local decidir sobre a gratuidade nesse tipo de transporte. Um dos aspectos que melhoraram, e muito, a qualidade de vida dos idosos é a convivência com seus pares. Nesses espaços, eles exercem o seu direito de cidadão através de laços de amizade, brincadeiras, jogos, enfim, diversão. Confira! Fala! 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 A psicóloga Cynthia Olsen fala sobre a importância das atividades coletivas para o desenvolvimento humano. Confira. Nesse momento, então, o desenvolvimento é super importante para essas pessoas poder conviver com pessoas da sua faixa etária, para que eles possam se identificar e, desse modo, poderem produzir conhecimento de si próprios. Reuniões e encontros religiosos também são uma importante atividade para quem está na terceira idade. Vale lembrar ainda que, atualmente, existem diversos grupos com interesses afins. São pessoas que se organizaram e promovem encontros e iniciativas diferenciadas. Esses grupos se reunindo fazem com que eles possam olhar uns aos outros e, a partir desse convívio, produzir. Bom, olha que legal, aquela senhora é super ativa, é super alegre, eu quero ser igual. Ou então, aquele senhor é tão carrancudo, não cuida de si, ah, eu quero ser diferente. Então, a partir desse convívio, a partir das relações, vai se produzindo vida. Ao falar das atividades físicas para a terceira idade, não podemos esquecer dos esportes. Para isso, fomos conversar com a educadora física Marilísia de Paula, que está à frente do grupo Free Life de Câmbio de Novo Hamburgo desde 2009, onde ela nos relata suas experiências com o grupo. A partir do momento da FEVALE, que eu comecei a trabalhar com a terceira idade, comecei a trabalhar com os jogos e vi o quanto era importante para a socialização, para o desenvolvimento, para a autonomia deles, eu fiquei apaixonada, achei fantástico. São as pessoas que começaram essa atividade, existe um crescimento pessoal, de autonomia, de alegria de viver, de antes e depois, que só quem convive consegue avaliar. A gente participou de vários torneios, e todos os torneios, a gente ganha medalhas de participação, sempre tem medalhas de participação. Isso dá um incentivo muito grande, porque eles já vão pensando, como é que vai ser a medalha, será que nós vamos conseguir esse troféu? Isso é um incentivo muito grande. Eu, como educadora física, tenho certeza que eu escolhi o grupo certo para trabalhar. Para mim foi uma grande coisa, para exercício físico. Eu acho bom todo mundo praticar na terceira idade esse esporte. Vem nos trazer benefício para a nossa saúde, o nosso bem-estar. E daí, quando eu falo em bem-estar, não é só o físico. O bem-estar emocional, que ele é muito importante também, e isso nos deixa cada vez melhor. A gente rejuvenesce. Não é ser velho, mas sim, assim, saber envelhecer, fazendo alguma coisa boa, que dá prazer. Faz três anos já que eu compartilho desse jogo. É muito bom, a gente sai viajar, tem muita amizade com as colegas aí. É um grupo muito bom, muito alegre. Eu quero muito bem minhas colegas. Como podemos ver, é importante para o idoso essas atividades físicas e o convívio com outras pessoas. Veja, depois do intervalo, dicas de saúde e bem-estar com o doutor Leandro Minoso. Já voltamos. Agora em Novo Hamburgo, você encontra uma loja exclusiva de trajes masculinos. Loves. Aluguel de trajes oferece trajes para noivos, páginas, padrinhos e festas. Venha nos conhecer. Rua José do Patrocínio 653. Contato pelo telefone 3581-5455. Abertos sete dias por semana, ao meio-dia e à noite, o Zimmer Restaurante Pizzaria, hoje com 20 anos de tradição, é e sempre foi sinônimo de inovação na gastronomia do Vale dos Sinos com seu farto cardápio. À noite, os clientes de toda a região têm o privilégio de saborear um delicioso rodízio de pizzas, bifes, lasanhas e massas, acompanhado de saladas, comida caseira em fogão a lenha, mesa colonial e sobremesas. Tudo isso num só lugar. O endereço é Rua 7 de Setembro, 1054, Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. Informações e reservas pelo fone 51-3582-7707. Todas as segundas-feiras, o programa Saber Viver na Terceira Idade trará dicas de saúde e bem-estar. Para isso, convidamos quem mais entende do assunto. Apresentamos o doutor Leandro Minoso, médico geriatra. Olá, meu nome é Leandro Minoso, eu sou médico, trabalho com a terceira idade, trabalho atendendo e também com educação para idosos. A partir de hoje, estarei com você no programa Saber Viver na Terceira Idade, todas as segundas-feiras. Mas calma, eu não vim aqui falar sobre doença, remédio, muito menos colocar a culpa na cabeça de ninguém, falar sobre sofrimento. Eu vim falar sobre saúde, qualidade de vida e felicidade. Felizmente, nos últimos anos, presenciamos um fenômeno social impressionante. É o fenômeno da terceira idade. A cada ano, surgem em nosso país 800 mil novos idosos. A expectativa de vida da população tem aumentado muito. Na metade do século, vivíamos em média até os 50 anos. Hoje, chegamos aos 80. Em países mais desenvolvidos, como na Europa e no Japão, a questão do envelhecimento já é algo comum. Infelizmente, em países como o nosso, ainda é algo novo. Eu costumo dizer que os idosos que estão vivendo hoje a terceira idade no nosso país, eles são desbravadores, são pioneiros. E desbravadores de uma sociedade preparada para o jovem e para o adulto. O idoso de hoje, ele paga um preço muito alto por esse pioneirismo. Ele vive numa sociedade que não está preparada em termos de saúde, de educação, de lazer, de renda e de estrutura para a terceira idade. Ser idoso no Brasil hoje não é fácil. Mas, olhando para o outro lado, o idoso de hoje, ele é responsável por como a sociedade vai receber os próximos idosos. Você já pensou nisso? Depende de você, em casa, telespectador, cobrar do governo e da sociedade saúde, educação, lazer e respeito. A geração de futuros idosos, seus filhos, seus netos, depende muito de como você está encarando a sua velhice hoje. Falando agora sobre saúde e sobre envelhecer bem, acho importante a gente definir o que é saúde, o conceito da palavra saúde. Saúde é muito mais do que não ter doença. Saúde é um bem-estar físico, mental e social. Saúde é ter sonhos, saúde é querer as coisas. De nada adianta termos um corpo em bom estado geral, não termos problemas de pressão alta, termos exames de sangue excelentes, se a gente não tiver com a cabeça no lugar, não tiver uma mente saudável. Isso não é saúde. De nada adianta também termos um corpo em ótimo estado, uma memória muito boa, lembrarmos de tudo. E não termos amigos, não conversarmos com as pessoas. Isso não é saúde. A gente foi feito para se relacionar, lembre-se bem disso. Saúde é bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social e também saúde é querer coisas na vida. É ter sonhos, ter metas, ser objetivos. E não sou eu que estou dizendo só isso não. Isso aí quem diz também é a Organização Mundial da Saúde. De nada adianta termos um corpo bom, uma mente boa e a parte social também ativa se a gente não tem sonho. Repare bem nesse gráfico. Ele se chama Saúde é Movimento. Ele mostra tudo aquilo que a gente vem falando. Saúde, então, bem-estar do corpo, da mente e do social. E tem a ver com objetivos, sonhos e sentido na vida. Ele se chama Saúde é Movimento porque saúde é ter um movimento da gente, do nosso corpo, da nossa mente, para fora da gente. Rumo aos nossos sonhos, objetivos, coisas que não dê sentido na vida. Quando não se tem sonhos, objetivos e coisas que não dê sentido na vida, o que toma lugar é o vazio existencial. A pessoa para de querer sair de si, de ser saudável e começa a reparar nela mesma. Ou seja, a pessoa fica auto-referenciada. Daí vem aquelas questões de surgirem dores em tudo que é lugar, culpa, sentimentos ruins. A pessoa passa só a falar dela. Isso não é saúde. Saúde, como a gente viu, é um movimento para fora de si. Continuando a falar sobre o sentido da vida, sobre sonhos e sua relação com saúde, aí vai uma situação que serve de exemplo. Se tu chegar para uma criança de 7 anos, um neto seu, por exemplo, e perguntar para ele, Joãozinho, qual o teu sonho, o que tu quer ser quando crescer? E ele te disser, não quero ser nada. Isso aí mexe com qualquer pessoa. Ele mostra desesperança, desinteresse, falta de perspectiva. Quando a gente vê isso em uma criança, todo mundo fica um pouco chateado. Mas isso também serve para você que está em casa e é idoso. Se perguntar para um idoso, o que você quer, você tem algum sonho? E ele disser que não quer nada, que está tudo bem, já viveu o que tinha que viver. Isso não é saudável. A gente tem que sempre procurar, que seja ver a formatura de um neto, arrumar o jardim, fazer uma viagem. Esse tipo de desejo, de vontade de manter as pessoas saudáveis e mais felizes. Existem três formas de a gente melhorar a nossa saúde. A primeira delas é a espiritualidade. Mas não confunda espiritualidade com religião. Religião nem todos seguimos, mas espiritualidade todos temos um pouco, pelo menos. Espiritualidade tem a ver com a gente pensar em nós mesmos, na nossa relação com os outros, no nosso passado, nossa trajetória de vida e nossas perspectivas. Também tem a ver com pensarmos em coisas transcendentes, em o que será de nós depois da vida, essas coisas assim. Isso tem a ver com espiritualidade. E estudos mostram que quanto mais práticas espirituais as pessoas têm, mais saúde elas também têm. A outra forma que a gente tem de aumentar a nossa saúde é aumentar a nossa capacidade de consciência. Quanto mais consciência a gente tem da vida, das coisas que nos cercam, e principalmente das coisas dentro de nós mesmos, nossos sentimentos, emoções, e tentar entender o porquê deles, quanto mais consciência disso a gente tiver, quanto mais inteligência emocional a gente tiver, mais saúde a gente acaba tendo. A última forma que facilita, que possibilita a gente ter mais saúde é a aprendizagem. A gente consegue aprender tudo sobre saúde. A cuidar melhor do corpo, a cuidar melhor da mente, nos relacionarmos melhor. Uma das grandes dificuldades dos idosos é aprender a conviver de novo. Muitas vezes são viúvas que convivem com o mesmo marido durante anos, e ao ficar viúvas elas precisam aprender a se relacionar. Aprender sempre. A gente aprende espiritualidade, a gente aprende consciência, a gente aprende a ter objetivos na vida. Lembre-se, saúde, bem-estar físico, mental e social. Saúde tem a ver com sonhos objetivos, metas na vida. E espiritualidade, consciência e aprendizagem contínua são fundamentais para a gente chegar até uma boa saúde. Um aspecto muito importante ao falarmos de saúde e envelhecimento é a noção de responsabilidade. Na psicologia da terceira idade, existe um conceito chamado locus de controle. O que é locus de controle? Nada mais é do que o local onde a pessoa deposita a culpa sobre as coisas que acontecem na vida dela. Aquelas pessoas que têm locus de controle interno, ou seja, elas tomam para si a responsabilidade sobre a sua vida, essas pessoas vivem mais e vivem melhor. Aquelas pessoas que colocam o locus de controle para fora de si, por exemplo, deixam que os outros decidam sobre a sua vida, esperam alguma solução divina, essas pessoas têm pior desempenho em saúde. Lembrando bem, parece meio óbvio falar sobre isso, mas é muito importante, porque nós somos responsáveis pelo nosso processo de envelhecimento. Não é os outros, não é o acaso, depende muito de nós. E as pessoas, às vezes, colocam culpa, esperam soluções mágicas, acham que as coisas são assim porque Deus quis, mas não. Nosso envelhecimento depende de nós mesmos. Cultive relacionamentos. Como a gente viu, saúde é ter uma rede social boa, é conversar com as pessoas, ter alguém, ter pessoas que nos escutem quando a gente precisar, e também escutar os outros. O convívio social é uma das coisas mais estimulantes para o nosso cérebro que existem. Por último, lembre-se, aprenda sempre. Você sempre pode aprender alguma coisa na vida. E isso é a coisa mais saudável que existe. Aprender, aprenda a se cuidar, aprenda um novo idioma, faça um curso de informática. Isso também é saúde. Espero que tenham gostado. Até a próxima segunda-feira. Meus abraços. Agora em Novo Hamburgo, você encontra uma loja exclusiva de trajes masculinos. Lortes. Aluguel de trajes oferece trajes para noivos, páginas, padrinhos e festas. Venha nos conhecer. Rua José do Patrocínio 653. Contato pelo telefone 3581-5455. Abertos sete dias por semana, ao meio-dia e à noite, o Zimmer Restaurante Pizzaria, hoje com 20 anos de tradição, é e sempre foi sinônimo de inovação na gastronomia do Vale dos Sinos com seu farto cardápio. À noite, os clientes de toda a região têm o privilégio de saborear um delicioso rodízio de pizzas, bifes, lasanhas e massas, acompanhado de saladas, comida caseira em fogão a lenha, mesa colonial e sobremesas. Tudo isso num só lugar. O endereço é Rua 7 de Setembro, 1054, Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. Informações e reservas pelo fone 51-3582-7707. Voltamos com o nosso programa de estreia e veremos agora o que nos reserva a agenda da semana. De 9 a 12 de maio acontece a grande feira de artesanato de Novo Hamburgo, das 9 da manhã às 8 e meia da noite, na Praça do Imigrante. De 10 de maio a 10 de junho, em Nova Petrópolis, ocorre a 23ª edição da Festa de Malha, no Centro de Eventos. A Curto Arte apresenta a peça Grávidas e Maravilhosas, na Sociedade Santa Cecília de Dois Irmãos, no dia 10 de maio, a partir das 8 da noite. A peça volta a Novo Hamburgo no dia seguinte. A apresentação inicia às 8 da noite, no Teatro Pascual Carlos Magno. Já no dia 12 de maio, é a vez de Mo Reuter conferir a nova peça da Curto Arte. Será na Comunidade Católica, a partir das 8 da noite. Também no dia 12 de maio, mas no Chatro Fevale, em Novo Hamburgo, acontece a apresentação de uma das mais importantes companhias de música e dança celta. O Celtic Legends se apresenta a partir das 9 da noite. E Voti organiza a 6ª edição da Feira do Mel da Rosca e Nata, de 18 a 20 e de 25 a 27 de maio. Mais uma vez, o evento será realizado no Buraco do Diabo. Este foi o nosso programa de estreia. Agradecemos a sua audiência e o convidamos para que na próxima segunda-feira você esteja aqui novamente conosco. Obrigado. Se você perdeu ou quiser rever um programa, entre no nosso site www.sabervivernaterceridade.com.br Nesse endereço, você pode também ler a edição de maio do nosso jornal. Fique agora com a música da Orquestra de Sopros e Voti. Essa orquestra tem um trabalho desenvolvido pela Ascarte, em parceria com o Instituto de Educação e Voti. Boa semana! 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 Boa semana!